Oh, quando tiveres um mau dia Guardando para ti é difícil, sei Tens de tentar, tens de tentar E vês a tempestade lá fora Tu escondes e esperas que se vai embora Abre os teus olhos, abre os teus olhos É de verdade, é de verdade É de verdade este tipo de amor É de verdade, é de verdade É de verdade este tipo de amor Presa no meio de medo e vergonha Procuras alguém em que culpar Como se fosse um jogo Como se fosse um jogo E eu sou melhor do que ganhar ou perder Há um novo caminho em que escolher É de verdade, é de verdade Ei tu, mostra-me o problema solucionável Quero ser teu amigo Nós vamos ultrapassar É de verdade, é de verdade É de verdade este tipo de amor É de verdade, é de verdade É de verdade este tipo de amor É de verdade, é de verdade É de verdade este tipo de amor É de verdade, é de verdade este tipo de amor É de verdade, é de verdade É de verdade, é de verdade